E aí pessoal, Vlad na área, e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque vai começar uma nova era, quer dizer, uma nova série aqui no canal Aria Secreta. O meu amigo Donkey nesse exato momento tá na estrada vindo trazer um presentinho que ele arranjou pra mim. Vocês já vão sacar o que é, já vão mostrar pra vocês, mas pra gente começar o vídeo aqui de hoje, cara, vocês vão ter que deixar o like nele porque vai merecer. Como eu disse, é uma série, na verdade, é cumprindo uma promessa que eu tinha feito há bastante tempo atrás em um vídeo de gameplay. Só quem é raiz mesmo vai saber qual que é e vocês já devem saber pela thumb e pelo título o que eu tô falando. É o novo carro aqui do canal Aria Secreta. Explodiu o voyaginho, eu tenho meu casinho ali, eu precisava de um carro novo pra fazer experimentos. Então saca só o que o Donkey arranjou pra mim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Donkey e bora ver o que vai chegar aqui pra mim. Tá chegando, tá chegando, vou abrir aqui o portão porque eu quero mostrar pra vocês. Olha o barulho, olha lá quem tá vindo, primeiro o Donkey. Olha atrás, olha atrás quem veio. Olha só que coisa linda. Chegou. Chegou. Ah, galera, olha só que coisa linda que eu arranjei aqui pro canal, hein. Olha que beleza. Ela teve que vir de carona aqui, teve que vir na... No lombo aqui do caminhão, porque ela não tem documentação. Então ela não pode andar na rua normalmente, enfim. Ela veio aqui bonitinha. Vamos colocar ela pra dentro aqui de casa, que eu quero mostrar ela melhor pra vocês. E explicar um pouquinho o que a gente vai fazer com essa belezinha. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui, ó. Meu amigo. Que me presenteou. E aí, botou o presente. E aí, mano. Chega aí e dá o salve aí, Donkey. Beleza, irmão. Tudo bom? Gostei pra caramba, meu. Vim de longe trazer um presente pra você. Ela veio montada ali, eu achei que ela vinha andando com as próprias pernas ali. Não, mas não deu. Não teve como. Deu alguns imprevistos, isso aconteceu. Não, mas tudo bem. Vamos botar ela pra dentro ali. Tem como deixar ela ali dentro já? Ah, vou colocar ela pra dentro. Ela tá andando, tá andando, né? Tá andando. Tá andando. Tá andando. Vamos botar ela ali dentro, então. Vamos descarregar ela ali. Tá libertando a fera aqui. Tá novinha, velho. Tá bonita demais. E aí, Donkey. Explica pra galera um pouquinho de onde você teve essa ideia aí, Donkey. Eu vou ser bem sério pra você. A gente ia... Vou falar. Fala, fala a real. A gente ia comprar uma moto. Mas aí a gente pensou três vezes antes de comprar uma moto. Fala, cara. Não vamos comprar uma moto, não. Vamos comprar uma Kombi. Vamos comprar... O Valde falou. Vamos comprar uma Kombi. Que daí eu vou reformar ela todinha. Vamos fazer... Calma, calma. Tá dando spoiler. Ah, eu não posso falar mais. Calma, calma. Aguarde que vai ser... Calma, calma. Pronto, galera. Agora a fera foi liberada. Tá um barulho ali cortando alumínio no fundo, mas beleza. Donkey, faça as honras aí. Liga ela pra galera ver. Acende o motor. O coração da besta. Da besta não. Da fera. E vamos botar ela lá pra dentro de casa. Abre a janela aí. Mas o meu... Deixa eu só mostrar pra galera aqui antes. Ela tá em um estado muito bom mesmo, cara. Pelo valor que a gente pagou. Tá inteirinha, inteirinha. E tem também até o extintor aqui. Peraí, peraí. Deixa eu abrir a porta aqui. Os caras pegam fogo. Acho que a gente vai precisar de uns maiores. Os nossos panos aqui, viu, Donkey? Não, mas o pano aqui vai botar fogo. Não vai botar fogo. Não, não vai. A gente não vai fazer isso com essa Kombi. Pelo menos não agora. Eita. Pelo menos não tão cedo. Peraí, Donkey, peraí. Deixa eu dar um take aqui na galera aqui. O pessoal vê. Do que que eu tô falando. Vai, Donkey. Dá a partida aí, Donkey. Vamos ver como é que tá? A saca pegou. Vai. Opa! Pegou. Tá fumando lá. É porque eu não ligou ela. Não liguei ela hoje. Olha, tem até buzina. Tá nova. Tá novinha, novinha. Vamos botar ela pra dentro ali, Donkey. Deixa eu abrir o portão de casa. Abre lá, então. Será que ela passa aqui? Tá vindo, hein? Tá vindo. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não tô nem brincando. Eu sempre, sempre sonhei em ter uma Kombi. E agora ter a Kombi... Vai, Donkey. E agora ter a Kombi pra poder fazer vídeo, pra poder trazer aqui pro canal. Tá bom. Mas tá longe, hein? Pode vir. Pode vir. É uma máquina de fazer nuvem também. Tá difícil aí. Bora. Vem de res, não. Tá vindo. Tá vindo. Vai, Donkey. Vai, pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai, vai. Eu vou empurrar ela aqui. Você vê que o negócio tá bom. Tá indo. Deixa só o espaço pra galera passar aí. Vai lá pra frente. Vem até com a Santinha aqui já, ó. Proteção. Fecha lá já agora? Não, não. Mais pra frente um pouco. É que tem um negocinho ali. Vem lá. Pode ir, pode ir. Tá tranquilo. Tem mais meio metro aí pra frente aí. Pode ir mais, pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir mais um pouquinho. Aí. Acho que já deu aqui. Deixa eu ver aqui. Como uma luva. Só fechar o portão. Donkey. Como assim hidráulica? Porra. Tô vendo, o cara fez a musculação aí do dia. E tem o ar-condicionado aqui dentro também, hein, Donkey? O ar-condicionado dela tá, eu acho que falho. Eu vou mostrar pra galera o que a gente arranjou aqui. Meu, vocês podem ver. Tá bom, ela tá um pouquinho machucada, tá um pouquinho gasto, mas de maneira geral tá andando, o motor tá funcionando, tá bateu aqui, a chave ligou. Tem até um autêntico rádio aqui, ó. Multilaser, tecnologia. Caiu, caiu o botão aqui. Todos os bancos aqui, ó. Couro legítimo de javali. Nossa, porque é de couro mesmo. Porque é mesmo, cara. É de couro. Não sei o que o cara inventou aqui. Todos os vidros estão no lugar ainda. Vamos mostrar agora o motor da máquina. Acho que não é essa a chave aqui, não. É o único carro que tem seis chaves. É segurança. Pronto. Aê. Chega. Olha lá. Olha isso aqui, galera. O bumbum não tá vazando óbvio. Não, pior que não tá mesmo, cara. Só essa... Não, peraí. O que é isso aqui? É sujeira mesmo? É, deve ser anormal. É, tá de boa. Foi lavou, já era. Ó, a correia tá razoável aí ainda, hein, meu. Tá boa. Tá boa. Bom estado o carro. Tá pra fazer uma cana aí, já. É uma moenda aí, meu. Enfim. Cara, deixa eu virar aqui a câmera pra nós pra te contar um pouquinho o que a gente vai fazer com essa comba aqui, qual que é a ideia. Vocês podem ter certeza que vai vir muita coisa louca. É o começo aqui, como eu disse, de uma série. Vamos lá. Donk, pra concluir a entrega só falta uma coisa. A chave da nave. Tá aqui. Tá entregue. Bom, vamos lá. Tem um alarme aí que eu não sei pra que que era hoje, que não funciona no... Como assim não funciona? Eu vi que tá aqui, ó. Tem ali? Tem aqui, tem alarme. Aqui, ó. Tem alarme. Você acha o quê, cara? Que vai ser igual o Voyaging que eu deixei uma noite na rua, roubaram tudo? Roubaram tudo. Não, não. Aqui eu tô esperto, meu. O negócio veio bonito demais, cara. Pra que que eu vou ficar nos Estados Unidos tomando estouro de indiano se aqui eu posso comprar uma Kombi e ser feliz, cara? Pô, Donk, precisa de alguma coisa a mais que isso aqui, meu? Não tem nada, fica pra levar a família toda. Bom, galera, na verdade a gente arranjou essa Kombi aqui porque a gente tá com uma ideia de começar uma série aqui no canal. O Donk vai participar também, ele vai estar sempre junto aqui comigo. A gente dá uma parceria forte aqui. Uma brincadeira legal. Ele vai fazer uma brincadeira legal com essa Kombi aqui. É lógico, pessoal. Vai ter muito conteúdo que eu quero trazer com ela. É literalmente, eu acho que a primeira Kombi de youtuber do Brasil. Não teve nenhuma. Acho que vai ser a primeira. E dá pra fazer muita coisa porque tem um espaço bem legal ali dentro. A gente vai personalizar, a gente vai fazer algumas coisas diferentes com ela. A gente vai utilizar pra uma série de vídeos distintos. A gente vai utilizar pra teste de resistência, pra teste de força, pra uma série de coisas que vocês ainda não imaginam o que vai vir pela frente. Enfim, pessoal, eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco talvez mais curto, um pouco diferente. Foi um vídeo, vamos dizer assim, até... Mas vai ser legal. Pensa no plano. Pensa no plano. Pensa no plano geral. Foi um vídeo um pouquinho, assim, vamos dizer, meio sem sentido, sem objetivo. Mas, galera... Tá entregue. Tá entregue. Eu prometo pra vocês que coisas grandiosas vão vir aqui no Era Secreta. Não só no Era Secreta, mas no canal do Dom aqui também nesse ano. Você vai fazer muita coisa louca. Eu tô com muita ideia boa na cabeça. E a Kombi é apenas um dos projetos que a gente vai tocar nesse ano aqui no canal. E vocês vão curtir demais. Eu tenho certeza. Todo mundo que curte aqui o Era Secreta, curte os experimentos que eu faço. Então se preparem, porque a gente vai realizar o maior experimento que eu já fiz aqui no Era Secreta. Eu acho que tinha que deixar aqui nos comentários também o nome. O nome da Kombi. O nome da Kombi. Eu ia falar isso, mas você lembrou antes. O nome da Kombi. Galera, deixa aí embaixo aqui nos comentários. Tem que ter o nome dessa Kombi, cara. Tem que ter. O Voyage, como que era do Voyage? Cara, eu esqueci. Eu esqueci do Voyage. Eu esqueci o nome do Voyage. Mas, meu... Você tem uma ideia para o nome da Kombi? Eu acho que Kombi tem que ter nome de mulher. Só isso que eu acho. Ou não? Depende. Depende. Pode ser. Galera, deixa aqui embaixo nos comentários a sugestão do nome da Kombi. Batizem essa Kombi aqui. A gente vai começar a chamar ela. E mais do que isso. Eu vou sortear ali, assim, dois comentários que vocês deixarem aqui embaixo. Tem que ser uma coisa legal, uma mensagem legal para a gente pintar aqui na Kombi. Então, dois comentários aqui. Curtos. 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 Tem que ser comentários curtos. Vai. Quatro palavras, assim, alguma coisa interessante para a gente pintar na Kombi e deixar o nome do cara eternizado aqui. Ah, do comentário. Eu pensei que era seu. Não, não, não. O comentário. Os inscritos vão comentar alguma coisa. Quatro palavras pequenas, não pode ser muito grande. A gente vai colocar, eternizar aqui na Kombi. Vai ficar legal. Até o dia que a Kombi partir dessa para melhor. Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas, enfim. Galera, façam isso aí. Comentem aqui embaixo no vídeo. Inscreva no canal do Don, que foi parceirão aqui, arranjou a Kombi para nós. Mas, cara, o Don que tem me salvado muito. A gente tomou um estouro ali na Índia, mas aqui no Brasil a gente tem a parceria nossa aqui. Tamo junto. Aqui a gente vai fazer muita coisa ainda. Vai fazer muita coisa. Vocês não tem noção do que que tá pra vir. É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal, no canal do Don. Capricha no like, lindão. Beleza? Valeu. Falou. E até a próxima. E eu vou voltar logo mais pra mostrar mais da Kombi, hein? Se preparem.